Novidade nas ruas de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Um projeto ainda em fase de testes, identifica com sensores luminosos os locais onde os motoristas podem estacionar. Pois é, a ideia já foi colocada em prática em alguns shoppings e também em algumas redes de supermercados aqui no estado. E claro que torna mais rápida a busca por aquela vaga para deixar o carro. Quem circula em grandes cidades sabe, encontrar uma vaga para estacionar o carro é sempre um desafio. E não é diferente na Rua Independência, a mais movimentada de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Tem que ficar girando. É terrível. Horrível. Horrível. E para facilitar a busca daquela vaguinha, a prefeitura implantou um sistema com sensores que controlam espaços disponíveis para estacionar o veículo. Ele vai poder, através de um aplicativo, verificar quantas vagas há disponíveis, através de um painel informativo na rua, quantas vagas estão disponíveis e vai poder fazer bom uso dessa tecnologia. Os sensores são subterrâneos. Eles foram instalados ao longo do meio fio e identificam quando uma estrutura metálica, um carro, um ônibus, um caminhão se aproxima ou se afasta. Então, essas informações são transmitidas para este painel e para o aplicativo do celular. No meio fio está marcado a numeração da vaga. Vaga 1, vaga 2, enfim, assim por diante. E no aplicativo estará mostrando que essa vaga está disponível. Vaga 20, vaga 22. Mas é mais fácil dedicar pela cor. A cor verde indica que está livre. E a cor vermelha indica que está ocupada. O sistema ainda está em fase de testes e opera apenas na rua Independência. São 277 vagas numeradas e monitoradas. Os motoristas aprovaram a novidade, que promete dar mais agilidade na hora de encontrar uma vaga. Muito bom, vai melhorar. Vai muito, com certeza. Beleza. Obrigada.